Um dos vestidos mais populares na Califórnia, nos Estados Unidos, sem dúvida, é Los Angeles. Mas saber onde se hospedar por lá vai fazer total diferença na sua visita à cidade. Justamente porque não é nada fácil encontrar uma hospedagem boa e barata. Fala produção! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Ano passado eu estive em Los Angeles e talvez você aí desse lado e seja passando pela mesma dificuldade que eu passei. E encontrar uma boa hospedagem por um preço justo! Los Angeles é uma cidade incrível com muitas coisas pra fazer, mas nada é muito perto. Por isso hoje nós vamos separar 5 hotéis bons e baratos pra você se hospedar em Los Angeles, ok? Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, combinado? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o Booking ou o Airbnb, tá? E fazer os nossos filtros, que são os nossos filtros pra deixar aquela pesquisa mais fina, mais de acordo com o que a gente precisa. Algo que eu sempre falo pra vocês filtrarem é o cancelamento gratuito. Depois da pandemia, a gente realmente não sabe o dia de amanhã. E ter um cancelamento gratuito na nossa hospedagem faz total diferença pra qualquer tipo de emergência que a gente possa ter. Em Los Angeles eu ainda filtrei Wi-Fi e ar-condicionado, que eu acho que faz super diferença. E também avaliações dos hóspedes acima de 8. Lembra que eu falo pra vocês não se focarem tanto nas estrelas das hospedagens e sim na avaliação dos hóspedes? Então, avaliações acima de 8. E encontrei algumas coisas interessantes do caminho. E talvez vocês estejam se perguntando, Erika, por que você não colocou o café da manhã em um estacionamento, que Los Angeles é uma cidade meio que... Você vê que precisa ter carro. Bom, esses dois filtros, eles limitariam demais, demais a nossa pesquisa. Sabe aquela coisa de realmente deixar um funil muito fininho lá embaixo? Então, por isso que eu não coloquei nem café da manhã nem estacionamento. Porque normalmente esses itens podem até ter, mas eles são pagos à parte. E se você colocar pra ter, o filtro vai ficar muito restrito. Então, minha recomendação é não colocar esses dois, tá? Justamente pra você não deixar tudo restrito demais. E agora que eu já fiz esses filtros juntinho com vocês, bora ver aí as 5 hospedagens que eu encontrei pra você ficar em Los Angeles. Bom, produção, eu fiz a minha seleção aqui com base nos filtros que eu comentei com vocês. E esse aqui foi o meu primeiro hostel separado. Erika, por que hostel? Porque Los Angeles é caro demais, Brasil! Tá? Mas assim, esse lugar é o meu amorzinho, que é o High Los Angeles Santa Mônica Hostel. Porque eu já fiquei lá e ele... Ai, é maravilhoso, é maravilhoso. Juro pra vocês. É muito bom e assim, eu sou meio chatinha de vez em quando, tá? Mas assim, foi o melhor hostel que eu já fiquei na minha vida. Ele é bem localizado, é limpo, é organizado, as pessoas são educadas. E, nossa, assim, rasga elogios porque realmente é muito bom, sabe? O custo versus o benefício é incrível. Sensacional, tá? Vou mostrar pra vocês algumas fotos pra vocês entenderem. Esse daqui é o tipo de cama. Acho que é a única coisa ruim que eu tenho pra dizer. Porque como ela é metal, quando as pessoas se mexem de noite, ela faz nheque-nheque. Só. Só. Juro pra vocês, é a única coisa ruim. Aí, aqui, ó, por exemplo, é um espaço comum. Deixa eu ver aqui, tem mais um espaço comum. E aí, quero mostrar pra vocês também o tamanho do armário, ó. Ó o armário que grande pra poder colocar mala, colocar mochila. Não esqueçam de levar cadeado, que é importante. Tem ar-condicionado, tem ventilador, tem janela, tem espelho. Ah, gente, é top, é top. Juro pra vocês. E o banheiro, ó, limpinho. Ótimo, ó. Chuchuzinho. Ponto importante, tem alguns, alguns quartos que o banheiro é dentro do quarto. Eu fiquei num quarto desse, assim, ó. Sensacional, gente. Eu, 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 eu real amei. Aí, completa, com a localização perfeita, né? Porque ele fica aqui. E o pier de Santa Mônica fica aqui, ó. Aqui, literal, aqui, Brasil. Ó, vou até, vou até dar um zoom. Vou até dar um zoom pra vocês entenderem como é perto. Ele, literalmente, fica uma quadra do pier de Santa Mônica. É muito pertinho. Ah, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Não tenho o que dizer. Eu amo esse lugar. Que mais? Preço. Preço chuchuzinho, ó. Mostrando aqui pra vocês que eu separei só uma diária, tá? O valor da diária vai sair por R$239,00. Porque você tem impostos e taxas. Tem cancelamento gratuito, que é uma coisa que a gente, ó, super ama, super recomenda. E agora vamos pra avaliações. Gosto disso, ó. 8.5. Localização ótima. Wi-Fi ótimo. A menor pontuação deles é com relação a conforto e custo-benefício, que é de 8.4. Tá? Mas, ó, olha quanto brasileiro já se hospedou por lá com avaliações excelentes. Então, assim, eu acho que só tem vantagem. Se você tá viajando sozinho, se você tá viajando de galera, sabe? Acho um ótimo custo versus benefício. A Erika quer alugar um carro. Tem estacionamento? Não. Mas na frente tem um desses estacionamentos públicos, assim. Então, é bem interessante. Tem muitos restaurantes por perto. Tem supermercado. É, assim, melhor custo-benefício que você vai encontrar é aqui no High Los Angeles, a Santa Monica. Gente, vamos pro próximo, vamos pro próximo, que eu já rasguei elogios demais. Esse aqui é um outro hostel que eu encontrei, e ele se chama Orange Drive... Ó, o inglês falhou aqui, hein? Orange Drive Hostel. Tá? E, Erika, qual que é a maior diferença desse pro outro? Localização totalmente diferente. Brasil, ele fica pertinho da Walking Fame, tá? Que é a calçada da fama lá em Los Angeles. Então, você vem aqui, olha, a Walking Fame é aqui, já. Então, ele fica super pertinho. Ele fica pertinho de um shopping também. Isso é muito top, estar pertinho de um shopping, porque tem lojinhas, tem restaurantes. Essa região é uma região super ok, tá? Ali. E fica perto do metrô também, o que eu acho ótimo pra você conseguir se locomover. Mas, Erika, aluguei um carro também tem estacionamento ali por perto. Los Angeles, vocês vão aprender que, além de você precisar de um carro, você vai precisar de um rim pra gastar tanto com estacionamento, tá? Tomar cuidado pra não levar multa. Mas eu acho ele ótimo. Vou pegar algumas fotinhos aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu achei um diferencial com relação às camas. Você tá vendo que tem poucos beliches, ó? Tem aqui um beliche, mas tem muita cama, só cama, sem ser beliche. Porque, eu não sei você, gente, eu não gosto de dormir na cama de cima, não. Tem uma de cair, tá? Mas eu achei mara essa possibilidade. Tem cozinha, ó, tem lugar pra estacionar. É uma casa que ela foi reformulada pra ser um hostel. Tem área comum, escada, não esqueçam. E acho que esse é um ponto muito importante. Avisar que tem escada. No outro hostel tem elevador. Nesse aqui é escada, então... MUC pra levar a mala, viu Brasil? Mas, ó, muito bem localizado. Eu gostei bastante. Vamos aqui ver valores. O valor dele é de 220, tá? Mas 34. Então, fica 254 uma diária no beliche. Então, achei mara, achei bom. E aí, vamos pras avaliações, ó. Avaliações de brasileiros também. O pessoal falando marafilhas. E temos aqui, ó, custo-benefício alto, localização alta. A menor pontuação dele é pra comodidade de 8.2. Achei bom também, gente. Achei muito bom. Próximo. O próximo já é uma coisa pra alguém que quer uma pegada um pouco mais luxuosa. Vamos dizer assim. Ficamos com dois rostos lá, pensando em viajar sozinho, meio galera, meio dois. Acho que tá ok. Que é o... Gente, como é que fala isso? Georgia's Hollywood Living Los Angeles Best Location. Bom, Brasil... Vamos ver as fotos? Vocês vão ficar o quê? Meu Deus, que lindo! Depois daqueles, né? Isso aqui é luxo. Com certeza, Brasil, luxo. Luxo total. Olha que lindo. Cama, geladeira, micro-ondas, fogão. Olha esse banheiro, que luxo. Luxo, esse sofázinho. Achei tudo. Eu achei mara. Ó. Tem rooftop. Chuchuzinho, né? Vamos pra localização pra vocês entenderem, tá? Ele fica aqui, perto de Corental, que é uma localização bem legal. Tem várias lojinhas, tem essa parte aqui com restaurantes, tá? Então, assim, tem um metrô aqui perto também. Achei a localização bem ok. E aí, a gente desce pro valor que vocês vão falar. Érica, tá zoando, né? Calma, calma, que tudo é um propósito, Brasil. Ó, tá dizendo que o valor é de R$1.835,00 mais taxas de R$1.061,00. Só que esse não é um valor legal pra 3 pessoas, 2 diárias. Você vai baixar aqui. Apartamento com 2 quartos. Essa hospedagem em si, ela vale a pena se você tiver em 5 pessoas, tá? Por que você vai fazer? Você vai somar o 21,25 mais o 11,14, tá? Esse valor você vai dividir por 5 e depois você vai dividir por 2, porque esse é o valor de 2 diárias. Essa hospedagem específica só permite pelo menos 2 diárias, é um mínimo de 2 diárias. E o valor por pessoa vai sair R$ 323,90. Então, R$ 323,90 por pessoa por dia acaba sendo um valor legal, certo? Se no hostel a gente tá pagando, cadê, 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 ó, algo em torno de R$ 250,00, tá? Você vai gastar aí mais ou menos uns R$ 70,00 a mais pra ficar nesse luxo. Então, assim, se você tiver em 5 pessoas, compensa, tá? Menos que isso, o Brasil não compensa, porque você vai começar a dividir e vai ficar muito mais caro. Então, esse aqui foi o valor que eu achei que compensava. Vamos para o próximo! O próximo é um hotelzinho bem gostosinho, que se chama Duny's Inn Sunset. Cara de hotel americano. O Brasil pensa numa cara de hotel americano. Ó, muito americano, muito. Esse estilo aqui, sabe, dos quartinhos, o jeito que entra. Nossa, é muito americano. O que é mais americano que um carpete, Brasil? Nada é mais americano que um carpete. Ah, eu queria entender o why, carpete, entendeu? Por quê? Mas tudo bem, vamos repassar aqui a situação. Banheiro espaçoso, quarto espaçoso, um pouco escuro, mas assim, ok. Dá pra sobreviver, certo? Se você tá pensando em um hotel e tal, eu acho que dá um ok. Bem pegado americano, estacionamento, café, bem americano. Mapa. Mapa. Ele fica perto ali da Wokingfame também, tá? Então você vê que a Wokingfame tá aqui. Aquele outro hostel que a gente achou, tava mais pro lado de cá. Mas assim, perto do metrô também, achei ok a localização dele também. Próximo ponto. Valores. Esse é o mais caro que eu encontrei. Por quê? São só duas pessoas e você vai ter que somar 688 mais 110. E ele vai te dar um valor por pessoa de 399 reais. Então assim, de todos que a gente já olhou, ele é o menor custo-benefício. Mas acredite, de todos que a gente está em Los Angeles, ele tem um bom custo-benefício no Brasil, porque ele é tecnicamente baratinho. Porque as coisas em Los Angeles, é muito caro. Eu tenho certeza que você tá aí desse lado, procurando e falando, meu Deus, que se dá de cara. É cara mesmo, gente. É difícil de achar. E o pior é, tudo que é caro tá lotado. Vocês repararam nisso? É um choque, é um choque, tá tudo lotado. Bom, e aí vamos pras avaliações. Uma avaliação 8, tá? E o que menos tem destaque aqui são comodidades, mas assim, ó. Localização excelente pra quem faz turismo em Los Angeles, ótima classificação, bem perto da calçada da fama, localização do hotel excelente. Então assim, pessoas que já estiveram lá falando que tipo, é ok, tá? É ok. E aí o que que eu fiz? Todos esses hotéis eu achei no Booking. Fui aonde? No Airbnb, que vocês sabem que eu sou fã. Gosto muito. Procurei aqui um Airbnb que fizesse sentido. Eu já fui pra Los Angeles duas vezes e eu fiquei em Airbnb e em hotel também. Então assim, acaba compensando. Esse Airbnb aqui, ele é um quarto numa casa, tá? É um grande quarto principal com banheiro privado numa casa. Mas eu achei bem gracinha, tá? Olha, é um quarto grande, tem armário, tem banheiro privado, tá? Então assim, eu achei chuchuzinho. É um senhor que hospeda, o Gary. Achei ok também. É um quarto pra duas pessoas no valor de 473 reais. E aí se a gente for pensar no valor por pessoa, fica 237 reais. É o valor mais barato que a gente encontrou por aqui. Mais barato até que o hostel, o primeiro hostel que é o meu amorzinho. Mas qual que é o problema relacionado mais à localização? Se a gente for pensar a primeira localização, a gente tá no centro de Santa Mônica, no fervo. A localização aqui, ó. Pá, pá, pá. É por aqui, ó. Eu abri, é mais ali perto de Beverly Hills, eu poderia dizer, ó. Tá vendo? A gente olhou Santa Mônica, a gente viu algumas coisas aqui em West Hollywood, algumas coisas aqui em Corental, algumas coisas em Calçada da Fama. E ele tá por aqui, meio que no meio de tudo, sabe? Que também é super interessante. E as avaliações são ótimas, gente. A melhor avaliação que ele tem é relacionada à limpeza de 4.5. Mas assim, ó, ótima localização, o Gary é incrível, quarto muito grande, o Gary é um anfitrião excepcional, o Gary é um ótimo anfitrião, tá? Então assim, todo mundo falando muito bem do Gary. Eu até salvei aqui porque eu gostei bastante da casa do Gary. Então ficam aí essas 5 possibilidades de hospedagem pra você ficar em Los Angeles. Bom, produção, se esse vídeo foi útil e vai te ajudar no planejamento da sua viagem pra Los Angeles, Não esquece de deixar o seu like e encaminhar pra um amigo que precisa de uma dica como essa. Um big beijo e até a próxima. Tchau!